Olá, eu sou o BRDTAR e seja bem-vindo para mais uma PS Live, mais uma vez na Tier Overused, com esse time que eu buildei de Mega Medicham, eu estava querendo usar esse Pokémon desde que ele foi lançado, eu até fiz alguns testes, alguns outros times aí, esse time é o mesmo que eu usei no último replay, se eu não me engano, que eu postei, eu postei dois replays seguidos com times de Medicham, aquele primeiro não ficou muito bom, e esse daqui é o do replay do último replay que eu postei, e agora eu vou gravar uma live com esse time, porque eu gostei bastante, ele tem um Core Voltern com Choice Band, Dug Trio e Mega Medicham, então você consegue momento para pegar esses bichos de primeira, esse Dug Trio tem Pursuit, então é muito legal, você coloca na cara de Ghost Types, os caras acham que você, tipo, está marcando, porque não prende, e aí a hora que o cara vê ele toma um Pursuit na cara, e se for um Gengar, por exemplo, acho que isso daqui é gordo para caramba, é capaz que não morre, mas Gengar vai, Mimikill acaba perdendo, se o cara trocar, né, obviamente o Mimikill perde o Disguise, Disguise, mas é mais para Gengar mesmo, eu tenho que estar ciente que esse Zoroark pode me dar um pouquinho de trabalho, um pouco mais do que eu imaginaria, vamos ver... Uma das fraquezas desse time é que ele não tem Coverage Fire, só tenho noção, eu tenho consciência, eu acho que eu vou começar com Coco, porque me garante um Free Voltswitch em praticamente qualquer coisa, eu vou, será que eu vou Ferro Torn direto, está com cara de que ele vai usar Toxic, então o mais certo seria eu ir Ferro Torn, eu posso ir Tapu Fini também, Tapu Fini ativo o terreno, e ao mesmo tempo eu consigo Defogar tranquilamente, acho que é isso que eu vou fazer, eu vou Fino aqui, ele foi Light Screen, acho que eu vou dar um Taunt primeiro, depois eu vou usar Defog, o cara mandou um Thunder Wave, está sabendo legal mesmo, agora eu vou usar Defog, para tirar essa Screen do campo, o cara deixou, ele tem Flash Cannon, sem problemas, ou um Nature's Madness aqui, o cara perfeitou, pelo que eu estou vendo, a ladder foi reiniciada, depois do, pelo jeito, deixa eu ver enquanto eu estou, é, inclusive, acabou de reiniciar, então vamos lá, eu vou começar de pouco de novo, porque caso ele abra de, é, não foi o caso, hum, isso aqui deve ser o Mega Alakazan, obviamente é o Mega Alakazan, hum, e confesso que eu não estava preparado para isso, acho que Mega Alakazan, Alakazan, Mega, Tapu Coco, com certeza, deve dar uma hit, que eu, é, bem perto disso, quanto que eu tiro dele, acho que eu vou usar Volt Switch, e vou Lando, meu Lando, esse é Scarf, ele não vai me matar nem a pau, Ah, Inocente, vai querer ficar se tupando, velho, por quê? Hum, Volandros, o certo, certo, seria ele, Chomp, mas se ele for Chomp, acabou, oi, se ele for Chomp, eu, eu, voltaria, eu iria Ferroturn, tranquilamente, hum, acho que eu vou, Ferroturn, e não tem, nada muito sólido, a não ser que isso aqui tenha Flamethrower, que é possível, mas, ele não tem nada para quebrar meu Ferroturn, hum, porra, muito chato, esse, 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 esse reset da ladder, eu não estava esperando isso, eu vou usar Stealth Rock aqui, para quebrar um possível, possível, um possível Sash do, do Cloister, hum, vou pôr Lish Seed, eu usei o Protect, Beleza, o cara, o perfeitou, esses primeiros jogos, vão ser bem chatos, eu, comecei a gravar, não sabia que tinha, resetado, a ladder, hum, e é um, outro time bem estranho, hum, mas Medicham, dá um trabalho, considerável, embora ele seja mais lerdo que isso, mais lerdo que isso, Speed Tycoon isso, que deve ser Y, eu acho, então é o seguinte, eu vou começar com Medicham, caso ele comece com, a Medicham, será, aí eu vou começar com Medicham, vai, consegui um fake out, no Alula, Alula Nine Tales, quebra um possível Sash, e vamos ver o que vai virar, olha esse dano, é uma pena que, ele é Leftovers, não é Sash, então, hum, acho que eu vou Ferroturn, caso ele, não, Ferroturn, eu acho que não seria, um 3, beleza, a não ser que ele tenha Freeze Dry, ele também não toca a minha Fini, então acho que eu vou Fini, se ele tiver Freeze Dry, daí paciência, um Blast, até que ele toca, é relativamente bem, eu vou usar Taunt, eu vou usar Taunt, para evitar aquele, não vou usar Taunt nada, eu acho que eu vou, Leitur's Madness aqui, eu vou Leitur's Madness, eu vou usar o Aurora Veil, eu vou usar de Fog, eu não quero, esse cara usando isso, olha o perigo, acho que ele tem mais um turno de Hale só, então se ele quiser colocar o, o Aurora Veil, a hora é essa, já que ele é Leftovers, então acho que eu vou usar de Fog, não, beleza, acho que eu vou Ferroturn aqui, não quero sacar minha Fini ainda, se bem que, essas alturas do campeonato, ela poderia dar um trabalho razoável aqui, ela poderia, me ajudar muito contra a Greninja, eu fiz um play, meio duvidoso, sacando a Fini assim, mas tudo bem, vou Ferroturn aqui, nossa, se tirou muito dano, tá louco, mas pelo menos, para ele acertar o Blizzard, ele vai ter, uma grande chance de errar, antes, ele Neste Plot de novo, mal para ele, acho que ele perde com Protect, ou algo assim, talvez um Leicid, mas eu não tinha por que fazer isso, acho que eu vou sacar a Fini aqui, se ele for X, eu entro com o meu, com o meu Dugtrio, mas ele deve ser, ele é X mesmo, ai, e agora, tomara que ele use Flare Blitz, eu vou usar um Blast, caso, ele é mais rápido, que o meu Andrus, ele é mais rápido, do que o meu Dugtrio também, agora que eu me dei conta, e eu acho que eu meio que perdi, para isso, eu não tenho muito o que fazer, ele, acho que eu vou Lando, para intimidar ele, vou dar aqui, eu sou mais rápido, porque ele deveria ser Adamant, ainda bem, nossa, pode ser um apuro agora, podia ter perdido, tranquilamente, ele foi, deu mais, eu não tenho nada, para Delmise também, eu não tinha enfrentado, nenhum Delmise até agora, mas tudo bem, acho que eu vou, Greninja, Never Ending Nightmare, nossa, Critical Hit ainda, oh meu Deus, por que, por que, por que, tudo bem, vou usar Protect, quero recuperar minha vida, Shadow Claw, beleza, hum, esse bicho vai dar trabalho, eu não sei o que eu faço com ele, hum, o Dug Trio não vai me ajudar aqui, hum, meu Deus, o que eu tenho de melhor, eu fazer aqui, é usar o Rocks, se eu conseguisse, é uma pena que, tomei esse Critical Hit, mas tudo bem, eu vou intimidar ele, vou usar o Turn, que eu acho que deve dar um, não deve dar muito dano não, na verdade, fazia tempo que eu não via Delmise, no, 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 metagame, hum, Coco, Coco, Outspeed da Greninja, não posso perder ele, hum, isso aqui dá um, um trabalhinho até para isso, mas eu acho que Medichin é mais importante, é, o Dug Trio, e ele errou, hum, eu vou por Suit, caso ele resolva trocar, é, ou não, também, caso ele não resolva trocar, hum, quanto que tirou o Turn? 26, será que é uma Roll? Será que é uma Roll? É a pergunta, eu vou até fazer o cálculo, se Medichin, Medichin Mega, contra, Delmise, eu não sei como se escreve, Delmise, tem um H ali, Delmise, hum, opa, eu já resolvo o nosso problema, hum, Ice Punch, se eu tivesse feito esse cálculo antes, eu não teria sacado o meu Dug Trio por no reason, né, porque o Dug Trio ainda poderia ajudar aqui, hum, mas agora se ele entrar de Greninja, desde que não seja Ash Greninja, ah não, ele entrou de Drapion, será que isso aqui é Scarf? não sei, mas eu vou Lando, não vou arriscar se isso aqui ser Scarf, hum, é que eu tenho um, acho que um Free Earthquake, né, é, hum, espero que isso aqui não seja Ash, porque se ele for Ash, ele me passa depois, hum, agora eu sou mais rápido que ele, ah não, mas acho que mesmo sim, depois o Medicham com Fake Out, eu vou bater, Fake Out do Medicham já derrota, no problem, no problem, é, agora é um High Jump Kick, deve ser suficiente, eu acho, desde que eu não erre, é, esse crítico, acho que importou, não tenho certeza, vou mais uma, agora eu estou em dúvida, será que eu coloquei a conta errada, ou acessei outra conta, do que eu costumo usar, nas lives, porque, pô, zero pontos, eu acho que, bom, sei lá, um típico Stick Web Team, hum, ah, acho que eu vou Coco, Volt Switch, Lando, e Ki, acho que é isso que eu vou fazer, ótimo, perfeito, perfeito, vou Volt Switch, se bem que ele pode ir, e, Mamoswine, talvez o Turn, seja o melhor play aqui, hum, ele não tem Switch, na verdade, se não for Mamoswine, né, a não ser que ele me dê um overpredict, aí, e vá, Mamoswine, hum, acho que eu vou dar o Turn, mas ele não pode ficar com a Star, é, Medicham, Fake Out, depois High Jump Kick, Fake Out vai tirar um dano enorme, do que vier por aí, sinceramente, ah, ele pode, pode Lely, né, calma, Ah, eu vou High Jump Kick direto, se ele for Lely, não, ah, oh, meu Deus, ele ficou, ele ficou, e foi Ritmon Lee, bicho, o que esse bicho faz em mim, não sei lá, eu sei que eu vou Fim, acho que ele prende Poison Jeb, né, talvez, foi Starming, hum, eu não sei porque ele está tão insistente para Starming, hum, eu vou ferro o Turn aqui, acho que esse bicho não tem nada para me tocar, foi Thunder Wave, Misty Terrain, hum, eu vou usar, ele tem um monte de coisas rápidas ali, então, eu acho que eu vou, eu vou usar o Rocks primeiro, para obrigar ele a espinar, se ele for, hum, se ele for Galvantula, ah, não tem problema, eu acho que o melhor player é Starfrock mesmo, isso aqui, às vezes, pode ser Sesh, isso aqui deve ser Sesh, eu uso o Reflect Type, ah, é, sem problemas, hum, ele não tem nada para me tocar, eu acho, hum, eu vou usar Protect primeiramente, eu não quero, eu vou usar Girobol agora, eu não quero acabar com meus turnos de, hum, olha só, excelente, excelente, eu não queria colocar Tapu Fini em campo, antes do Terreno dela acabar, porque, porque não tem porquê, agora eu vou, entro, tiro o Psych Terrain, a Tapu Lely fica bem menos assustadora, e Focus Blast ainda, não me tirou nada, então, estou tranquilo, e ele se mostrou ser Life Orb, que é bem menos perigoso para mim, porque eu tenho Scarf Lando, eu tenho Tapu Poco, eu tenho, sei lá, Dug Trio, então, está tranquilo, eu vou dar um Blast aqui, não tem porquê não, ele é Calm Mind, 7 Calm Mind, hum, isso realmente é um pouquinho assustador, e por ele ter tomado o Drop, eu acho que ele vai acabar, acabar, acabar subindo o outro Calm Mind, ela ficou volando, eu não devia ter feito esse play, esse play foi meio arriscado, é, foi muito arriscado da minha parte, eu não precisava disso, eu vou ferro o turno agora, ele é Life Orb, então, ele já não pode sair mais de campo, hum, vou usar um Protect, para escaltar o HP Fire, não, ele tem Focus Blast, ele vai ficar insistindo no Focus Miss, ele não tem T-Bolt, ele não tem nada, então, eu vou Fini de novo, deixa ele bater, não tem problema, vai morrer agora, não teria problema, se ele não tivesse conseguido esse Drop, né, obviamente, hum, isso aqui pode ser Scarf também, mas não tem problema, que se não me engano, a base Speed dele é, é exatamente, mesmo ele sendo Scarf, não sei que ele tenha Zip Noses, eu não sei, eu acho que, eu estou tranquilo, eu não vou estar com o Coco, nunca na minha vida, com esse bicho aqui, hum, eu acho que eu vou Taunt, eu acho que Taunt não é um bom play, porque ele vai ser mais rápido que eu, com certeza, vou um Blast, então eu vou sacar isso, ele tem Z-Electro, uff, ele tem mais um de Speed, não tem problema, não tem problema nenhum, eu vou manter, deixa ele bater, não tem problema, hum, porque, meu Lando, ele é mais rápido do que ele, 100%, assim como o Dug Trio, eu acho, não o Dug Trio não, o meu Lando é mais rápido, não tem problema com ele, hum, é que, se ele ficar, ele morre, hum, ele pode entrar Starman, agora eu vou 100% Ferroturn, hum, 100%, para todos sempre, Ferroturn, não sei porque ele fica insistindo nessa jogada, hum, tudo bem, é porque, se ele tivesse, o Girobol vai matar o Galvantulo também, não matou, mas o cara foi feito de qualquer forma, ele não ia conseguir quebrar meu time mesmo, então vamos mais uma, hum, eu gostei desse time, eu acho que ele ficou até que bem sólido, principalmente porque, eu consigo trapar várias coisas, isso aqui não foi Scarf, acho que por exemplo, ele morre, hum, e esse sim, é um Sun Offense, hum, eu não tenho certeza, se isso aqui tem acesso a Clorofil, hum, mas de qualquer forma, eu acho que ele vai começar com, o, Turqual, então eu vou começar direto com o Dug Trio, hum, ou não, acho que eu vou começar com o Landros, o Landros acho que é o melhor play, vou Landros, use o Turn, vou para o, eu vou para o, exatamente, isso aqui tem acesso a Clorofil, não, Cliffguard, Sweetvale, Queen Majest, eu confesso que eu não faço a mínima ideia do que essas, que essas habilidades fazem, acho que eu vou meio de chão, vou dar um Fake Out nisso, Fake Out, dá um daninho considerável, talvez nem seja Sun Offense, porque isso aqui deve ser Mega, hum, cara, isso daqui, alguma dessas, algumas dessas, barra, DT, Queen, Lee, Majest, isso aqui faz, olha o Pokémon, isso aqui é uma, 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 agora eu não lembro o que faz, eu vou aproveitar e já vou ver, Insane Day, que se ative o Pokémon que é na B-Status, ah, é para isso, ó, tomar um Ice Punch na cara, então, tchau, hum, Venossaur, dá muito medo, se ele for, regular, Venossaur, Life Orb, depois de um Growth no Sol, meu Deus, dá medo, dá medo, mas nada que não possa ser contornado também, obviamente, hum, Heliolis que entrou, eu não sei o que que ele está pretendendo fazer, eu sei que contanto que ele não seja Scarf, eu estou tranquilo, hum, Dry Skin, ele deve ser Solar Power, deve dar um tano monstruoso, mas até onde eu sei, acho que ele não toca o meu ferro, eu vou ferro aqui, né, minha Solar Power, acho que eu vou botar o Rocks, porque eu quero mesmo, não tem tanta necessidade de Rocks, hum, aqui eu vou Fin, tranquilamente, caso ele tenha Thunder Wave, ou não, acho que eu posso até, usar um Leicid aqui, antes de Fin, é isso que eu vou fazer, uso Spikes, eu acho que eu vou Fin, caso ele coloque outra Leira de Spikes, eu, hum, uma pena, cara, uma pena, porque eu vou ter que defogar meus próprios Hazards, isso é muito triste, eu vou usar Taunt primeiro, usar Spikes, beleza, agora sim, eu vou, vou defogar, porque eu acho que ele vai vir no Assore, no Assore, eu não vou conseguir tocar ele mesmo, então eu vou defogar agora, ele é o Leic, beleza, ah, bem tranquilo, na verdade, hum, agora eu não sei se ele vai usar um Volt Switch, ou algo assim, mas para ele ter trocado, eu acho que definitivamente ele é Scarf, hum, então, acho que eu vou ferro o turn de novo, hum, foi um excelente play da parte dele, eu não reparei que o sol tinha acabado, hum, eu acho que ele vai usar um move do tipo fogo, desde que ele não me queime, o Dug Trio é o melhor play, hum, se bem que o Mish Terrain está ativo, então ele não consegue, eu acho que ele não me derrota em um, hum, acho que o Dug Trio vai ser demais para isso mesmo, para que ele não é Sesh, oh, playado, mano, fui playado, tem que admitir que, que eu fui playado, então eu vou Fini agora, playado, o Dug Trio, não quero essas Cezards no meu campo, eu quero Fintar que eu sou, que eu sou Sesh, com o Dug Trio, hum, e vamos ver o que acontece, ele foi Eliolisk, hum, deixa eu ver, duas vezes eu fui, eu fui ferro turn, né, ele tirou Eliolisk, colocou Eliolisk, eu estava com a Fini, eu coloquei o ferro turn duas vezes, então eu acho que ele vai usar Volt Switch aqui, se ele tiver, hum, o Lando, é mais rápido do que, ah, Volando, vai, Darman, então, beleza, hum, o mais legal seria se eu tivesse ido, Dug Trio mesmo, ah, mas qual que é a Switch dele, Perfquake também, não tem, ou, olha só esse dano, ele é Scarf também, beleza, mas ele sendo Scarf, será que o Eliolisk é Scarf também? Fica a pergunta aí, eu não tenho certeza se ele é Scarf não, mas eu vou bater aqui, aqui nesse Minossaur, ele, é, ele não é que evoluiu, ele foi muito esperto, e ele é Life Orb, ainda bem que eu tenho só mais, ele só tem mais um turno de, de, sol, vou usar um Fake Out aqui, foi Clef, que bom play também, hum, é o seguinte, eu estou achando que ele vai pro, pro Torko, ou só por I mesmo, mas eu não quero brincar, então eu acho que eu vou Fim, é, eu estou achando que ele vai Torko, hum, não, hum, hum, agora que, eu vou fazer o seguinte, eu vou do Torko, eu vou do Torko, eu tenho Insane Day, mas ele está preso, eu vou dar um EQ, Beleza, hum, eu não tenho certeza, absoluta, mas, por que ele usaria, Heliolisk, Scarf, né, eu vou ferro turno aqui, quero estalhar esses turnos de sol, Toma Record, do Life Orb aí, hum, vamos ao Protect agora, ele deve ter HP Fire, com certeza, hum, não, pelo jeito ele não tem, hum, eu vou Fim aqui, quero Defogar, não quero Spikes, não quero Hazards, no meu campo, por que ele não vai fazer nada, eu não vou ficar queimado, porque eu ativei o Misty Terrain, hum, vou meter um Defog aqui, eu acho que ele vai trocar, ah, devia ter dado Moon Blast, hum, imprevisível, ele deu um Hyper Voice, e só fez doubles aqui, hum, eu não quero machucar muito o meu, o meu ferro turno, eu acho que, hum, o Fim é o mais dispensável aqui, hum, é, eu acho que eu vou, vou ficar, vou morrer para o Solar Power, beleza, minha Fim sobreviveu, mais um turno só de Sol, que é ótimo, hum, eu vou usar Giga Drain de novo, vou ferro turno, e use o Growth, como eu imaginei, hum, perigosíssimo, perigosíssimo isso, hum, vou usar Giroble, eu uso EQ, consegui um Critical Hit, ótimo, acabou, o jogo acabou, eu posso sacar o Ferro turno e Dug Trio, caso o Dug Trio não finalize em um, porque esse bicho é extremamente gordo, hum, não tem problema, porque o Medicham finaliza, e é isso aí, esse foi o jogo, eu acho, não sei o que o meu colega está pensando, que ele está enrolando tanto assim, hum, vamos ver, hum, é, o cara perfeitou, não tinha muito o que ele fazer aqui também, hum, ah, eu acho que, vamos achar mais uma, velho, hum, que é um time assustador, cheio de coisas que pode te sweepar, quando você menos espera, mas ele vai começar com esse bicho aqui, certeza, e sinceramente, eu não tenho o que fazer para impedir ele, de encher meu campo de, de Hazards, Stick Web, e afins, eu tenho o Taunt na Fini, mas ele deve ter Minter, tudo bem, eu vou começar com ela mesmo, porque eu não quero, pô, ele começou direto com o Zard, hum, eu não sei, mas me pare, eu estou com, um pressentimento que isso aqui é Y, por eu ter começado com ele assim, direto, ao mesmo tempo, esse time é extremamente fraco, Charizard de Y, meu Deus, agora que eu vi, hum, o que eu vou fazer, hum, eu sei que pode parecer loucura, mas eu queria ferro, torno, se ele for Y, vai vazar o Solar Beam, ou não, calma, ou eu mantenho a Fini, não, a Fini vai ser importante, ela pode ajudar muito nesse matchup, hum, a cara, eu acho que, eu vou dar um, Nature's Madness, é Y mesmo, ele usou o Solar Beam mesmo, mas acho que não vai matar, eu tenho um pouquinho de investimento em, Special, e pelo dano que tirou, eu acho que esse cara tinha HP par, não queria dizer nada não, hum, vou ter que sacar a Fini, não vai ter jeito não, não vai ter jeito, ele não tem Ground, então, eu consigo um Volt Switch com, com o Coco, é, não tem o que eu fazer aqui não, nooo, não fez isso não, e eu não fiz isso não, hum, agora não tem por que ele não usar outro Flamethrower, ele só está entregando o set inteiro dele por algum motivo, hum, mas eu vou Coco, mas eu vou Volt Switch, Vou Medichan, independente de quem entrar, ele deve entrar de Kyurin, talvez, ele sacou, hum, ele pode ter Intimidate nisso aqui, né, então, se eu for Ferro Torneiro, eu vou obrigar ele a entrar de Kartana, eu acho, hum, que não vai ser bom, se eu for Landorus, eu sou extremamente rápido, eu consigo um, um U-Turn, é, eu vou Landorus, vai, é, é uma pena, porque o meu Intimidate foi, por água abaixo, eu não quero entregar, que eu sou Scarf, então, para qualquer coisa que ele for, com exceção de Tapu Coco, obviamente, se ele for para Tapu Coco, eu vou ser obrigado a bater nele, mas, tirando essa opção, ele foi Shuckle, hum, eu perdi meu Defogger, agora que eu me toquei, que eu estou, muito próximo, de ser derrotado, facilmente, easy, 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 para o cara, agora que eu, que eu me, nossa, o que que eu fiz aqui, ele vai descer, Stick Web aqui, realizou Infestation, mas tudo bem, agora ele vai colocar Stick Web, ele vai colocar Stuff Rock, ele vai, fazer um escândalo aqui, ah, meu Deus, bom, hum, bom nada, eu perdi, feio agora, é isso que aconteceu, eu vou, ferro turn aqui, acho que eu vou perder, para esse time de Stick Web, uh, meu Deus, hum, eu vou, usar Jaroball, calma, 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 vou usar Protect antes, ele vai usar Z, não, ele tem Fire Fang, uh, rolando, intimidar ele, e vou usar Stoney Edge, uh, meu Deus, esse cara está perigoso, vou usar Stoney Edge, quem sabe, Fire Fang não é uma boa opção, na minha concepção, hum, acho que ele vai bater com outra coisa agora, eu acho que eu vou ferro turn, para dar dano nele, sem precisar sacar o meu Lando, ah, ele manteve o Fire Fang, por quê? Ele não tem nenhum outro move melhor, para bater no Landros não, velho, que isso, eu vou dar um Protect aqui, para eu escaltar o que ele vai fazer, ele deve usar o HP Ice, eu vou ter Bolt, hum, ele deve usar HP aqui, não tem porquê não, hum, mas eu acho que eu vou do G-Trill, de qualquer forma, vai que, né, embora eu não seja Sesh, é uma, uma droga, mas, hum, vou usar aqui, tomara que ele não tenha, ele tem Grass Knot, não matou, perdeu, ah, ele, ele que é Sesh, mas tudo bem, eu tenho Fake Out com o meu, com o meu, hum, olha isso, presta atenção nisso, meu Deus, eu achei que ele ia trocar o Move, my bad, my bad, eu achei que ele ia manter o Grass Knot, se ele tivesse usado o Grass Knot de novo, eu teria finalizado ele pelo, pelo Recoil, hum, como eu queria ter Sucker Punch nesse set, oh, meu Deus, como eu queria, bom, de qualquer forma, eu sou mais rápido, hum, eu vou usar aí o Turn aqui, beleza, desde que o Kyurem dele não seja, ah, isso foi o Miss Play da minha parte, se ele for Cartana, eu estou meio encrencado, eu vou usar Giroball direto, não quero brincar, vai que ele sobe em Sword Dance, ele também não quis brincar, ele conseguiu o Beast Boost, e agora ele está assustador, Demash, 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 não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, vou intimidar ele, ele deve ser Scarf, ele deve ser Scarf, eu vou usar aqui, caso ele não seja Scarf, ele não é Scarf, beleza, que não quer dizer nada, porque o que eu faço agora, eu acho que o Fake Out do Medchan não deve matar, se matar, eu vou estar bem surpreso mesmo, porque as defesas desse bicho até que são consideravelmente altas, eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer um play arriscado, eu vou, Coco, ele vai, vai me bater, vai, não matou, ótimo, eu sou mais rápido que ele, então eu vou, bater com o tempo, eu não sou mais rápido que ele, é, de fato, eu fiz isso para poder usar Fake Out, e caso, por algum milagre, o Medchan sobreviva a um hit do, do Kyurin, que eu acho bem improvável, eu, ah, ele trocou, é, foi um excelente play da parte do meu oponente, excelente play, ele deve me derrotar, é, principalmente no Electric Terrain, eu joguei mal esse jogo, confesso, ah, bom, acho que já deu um tempinho já de live, né, acho que, deu, sei lá, pelo menos uns 40 minutos, deixa eu ver quanto tempo que já deu, deu 40 minutos agora, então acho que eu vou encerrar, com essa derrota aí, ah, joguei um pouquinho mal essa última, confesso, mas, ah, de qualquer forma, deu pra mostrar o time, que era a minha intenção, esse time ficou bem interessante, ah, o Tapu Koko, eu tenho o Terrain Extender nele, pra, pra poder aproveitar mais do Thunder Punch do Medchan, Thunder Punch do Medchan, no terreno, fica muito forte, então, esse é o intuito, não consegui usar o Dugtrio tão bem, quanto eu queria nessa live, queria ter pego um Ganger aí, pra poder mostrar pra vocês, o Pursuit Bender em ação, mas, foi legal, foi uma live bem legal, apesar de, de estar um pouco baixo na ladder, não sabia que tinha reiniciado, mas, beleza, vamos, vamos seguindo aí, ah, bom, acho que era isso aí, que eu tinha pra falar pra vocês, ah, se você gostou, então, me deixa um like, se você não é inscrito do canal ainda, se inscreve, porque vem muita coisa legal por aí, então, não perca, e bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e, valeu! E aí, Tchau.